Já pode comer. Eu não sou uma boa detetive, mas sou ótima em fazer macarrão. Não é desgastante fazer tudo isso junto? Você trabalha aqui no Poirot, está treinando com o Sr. Mori e ainda está trabalhando como detetive. Você está fazendo três trabalhos totalmente diferentes ao mesmo tempo, não é mesmo? Eu estou me divertindo. Os três me ensinam muito. E é tudo para me ajudar com o meu objetivo. Ah?